Porque ser livre não é somente romper as correntes que aprisionam alguém, mas viver de forma a respeitar e ampliar a liberdade dos outros. Tire seu racismo do caminho. Essa é a desigualdade racial. Somos todos iguais. Todos temos nossos pontos fortes e fracos. Somos únicos e individuais. Enquanto a cor da pele, classe social ou sexualidade for mais importante que a integridade, honestidade e caráter, só andaremos para trás. Larga o preconceito. Somos frutos do amor. Temos a mesma licença. Unidos na mesma crença. Não é a cor que nos define. Ou o cabelo. Ou o vestimenta. Racismo é burrice. Somos todos irmãos. Racismo não deveria existir. Não deveria acontecer. Ninguém é melhor que o outro. Ou o mais importante. Ou o superior. Não permita que ninguém te chame de minoria se você é negro ou latino ou pertence a algum outro grupo étnico. Você não é menos do que ninguém. Somos seres humanos. Independente de tudo. A maior pobreza de espírito que se pode ter é achar que é melhor que alguém por qualquer característica física e não pelo caráter. Todos trabalhamos. Todos trabalhamos. Temos momentos ruins. Temos sonhos. Temos momentos tristes. Temos fé. Somos fortes. Acreditamos. Todos somos originários da mesma matéria. Pertencemos a uma só raça. E dependemos uns dos outros para a sobrevivência. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Somos irmãos. Somos filhos. Somos amigos. Somos humanos. Somos únicos. Somos todos iguais. Somos humanos. Somos humanos. Somos humanos. Somos humanos.